Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft Estou o meu refeito de addon Ainda chegou o addon A versão antiga desse addon Que tinha o Gorgonopsis e o Indoraptor Bom, eles não tem aqui Porque eu estou refazendo Porque eu acabei atualizando a do make E eu perdi Cê já sabe né E eu tive que mudar o nome porque Tinha outro addon Que tinha esse nome Eu troquei por Hips Dines Agora tá na versão 3 Vamos para os carnívoros Tô usando um novo gravador O Tiranossauro Todos os carnívoros Domestica com bife Se eu lembro O T-rex aí Já precisa remodel Tem o Tilosal Para domesticar os herbívoros Para domesticar os herbívoros com maçã E para reproduzir os herbívoros tem que ser cenoura Olha O Tilosauro é um boss Ele é pra se mexer realmente Só que o Cara que fez os modelos Do Dinossauro tipo Exemplo Tilosauro Olha Cês tão vendo que tá encalhado Olha só Se eu Tem o O Candadillo O Candadillo Eu remodelerei ele Para aparecer mais um pouco Se alguém não conhece o Candadillo Esse bichinho Que eu to mostrando na tela Que é dos Crudes E eu vou deixar um link Para quem quer conhecer mais o Candadillo Na descrição Atravessando bola O Candadillo O Candadillo Não é O Candadillo na verdade não é um dinossauro Mas eu coloquei porque é parecido mesmo Não é para ele se atacar Que ele se ataque É um filhote Deixa eu testar se eles continuam se atacando Ele estava se atacando Bugou É Eles vão Se atacar de qualquer jeito Tem os copos Os Rex Vou ter que matar todo mundo Porque já tá travando Aqui pra mim Esperem Eu consegui Agora os copos Rex Ele tá muito grande Sei Tem o Spinosaur Ele nasce nos pântanos Tem o Vocês lembram do O Urso Da Caverna Ele voltou Nesse Remake Ele mata Olha lá Vai tratar De um Oxiana E a Mega Piranha Que já tinha isso aqui A textura Não foi Não foi tão Bem feito Assim Vai nascer Também O mesmo Espaldo Sai E nas Águas da Jungle E aí E aí E aí Guardar Guardar todos Aqui Agora vamos pro Servi Já tá travando Aqui Eu acho que tem mais Canívor Na verdade Quer dizer Tem mais Arbívoro Que Canívoro Tá bom Eu lembro E a Caní Arbívoro Não é mesmo Vamos lá Tem o Argentavis Olha lá Ele é um Boss Ele nasce Ele nasce no deserto Legal né Tem o Ouranossauro Tem o Triceratops Eles vão tretar Eles vão tretar Por causa do ventinho Tem o Radossauro O Brachiosauro O Brachiosauro Só que Só que Tá escrito errado E o Triceratops E o Triceratops Tá parecendo mais um esqueleto O Anquilosauro Todos os abelos Todos os abelos Todos os abelos Podem Para domar Eles vai com maçã E para Reproduzir É com Cenoura Tem o Triceratops Tem o Striceratops Tem o Striceratops Tem o Striceratops Triceratops O Miles and Hulk O Javali minoceno Os Romal ou Sapiens O astroglupo O roliwino O imenso não é siberiano Agora chegamos a grana A baleia Ó É um boss também Fiz o modelo narval Só que eu tirei O chifre E eu aumentei o tamanho Vamos pro último Que é o Homem da caverna É o mesmo que fiz a textura Ó você troca bife Com essa porreta aqui Eita Espera Não sei por que eles estão Agora vamos guardar eles aqui Epa Vamos guardar eles aqui Cadê o Achei Matei todos Mas fazer o que Vamos Pros itens Tem o Candadial Na verdade é o Candadilo Candadilo Na perna dele Que você pode Sei lá O olho do Scopus Rex Dar um efeito De veneno E a Acordiço com ela Perna cru É da Náusea E a Porreta de pedra Vou pegar A baleia Mil cento Que isso Dóla É foda Eu só coloquei Dezenove De dano Vou ter que parar O Náusea Esperar o Náusea Parar Deu uma Ah Eu dou o olho do lado Não tá na descrição Sendo quem quiser Abaixar o meu lado Que eu queria Tem o Spike Roke Que você Só coloca Tem o Tem a Espada de osso A porreta de pedra Você É a mesma coisa Só trocar Que é o galho Pro O Osso O O resto Tudo E o E o Craft Você Troca Apenas Os dois Matérios Tipo Madeira Pro Osso Aí Voltei Agora Eu fiz um novo Biome Que é o lugar Do Habitado Tentei fazer Igual Do 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 Aí A Chama Ali Nasce Os Kanga Kanga Dilos E Os Copios Rex Vão Lá Achei Um Kanga Tio Eles Vão Renascer Aqui Os Modelos Desse Melhor Do Que Braco Pente O Que Tá Atacando Tem a Pranta Morta Prantinhas Aqui Estão Bugadas Olha Os Espaldos Imbridos Vai Esse Aqui Antigamente Eu Colocava Pra Ser Na Ilha Cogumelo Mas Agora Esse Aqui É Um Habitado Perfeito Tem A Sambobaya Bugada Sei Então Isso Foi O Vídeo Deixa O Like Se Inscreva No Canal E Ative Sininho Se Você For No Comenta Compartilha E Tchau